Dança de Shiva Os deuses todos em Roma Enquanto Exu não dá o nó Dança de Shiva Repare a dança de Shiva Enquanto a reta se mova Cai chuva Dá o verde e pó Fraude do Tomás Repare a fraude do Tomás Os deuses todos em Roma Enquanto Exu não dá o nó Não se dá um só Se dói de tom Se mói na mó pobreza Se foi na vó No neto irá Não, não, não Que sacou o reirão Sem homens em vão Na silência pela canção Deus do sim, Deus do não Quem me vir dançar Verá que quem dança é Shiva Quem dança, quem dança é Shiva Quem me vir já não me verá Pera no Tomás Por trás da fraude do Tomás Alguns veragens se tomam E o passageiro não está Dança de Shiva Repare a dança de Shiva Enquanto a reta se mova Cai chuva Dá o verde e pó Fraude do Tomás Repare a fraude do Tomás Os deuses todos em Roma Enquanto Exu não dá o nó Não se dá um só Se dói de tom Se mói na mó pobreza Se foi na vó No neto irá Não, não Que sacou o reirão Sem homens em vão Com a silência pela canção Deus do sim, Deus do não Quem me vir dançar Verá que quem dança é Shiva Quem dança, quem dança é Shiva Quem me vir já não me verá Pera no Tomás Por trás da fraude do Tomás Alguns veragens se tomam E o passageiro não está A única e-fóra é a smoke Aovan pada a casa de Krishna Aidan Aidan E o bijenee